Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nosso Pai. Nós entramos na Tua presença e levando os nossos pensamentos a Ti. E pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha iluminar os nossos olhos, o nosso entendimento, para que saibamos exatamente o que o Senhor quer de cada um de nós. Eu peço, Espírito Santo, faça isto para glória, louvor e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tome assento, por favor. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 8. Você tem a Bíblia aí, por favor? Nós vamos mostrar aqui no Lédio o versículo, mas eu gostaria que você, eu gostava que você tivesse a sua Bíblia em mãos para saber manuseá-la, para poder acessar os pensamentos de Deus. Isso não se trata de religião, A, B ou C. É a Bíblia Sagrada. É a Sagrada Escritura. E se você é católica, católico, então você pega a sua Bíblia católica e leia conosco. Pega a sua Bíblia e vamos meditar na Palavra de Deus. No versículo 8, capítulo 21 e versículo 8. Diz assim, Mas quanto aos, o quê? Covardes. Quem é covarde? Que tem medo? Medo de quê? Aqui, com certeza, Jesus não está falando aos covardes que se acovardam diante do pecado, diante dos grandes desafios, por exemplo, na vida. Por exemplo, eu sou covarde para o pecado. Eu sou covarde. Mas o covarde aqui não está falando, se referindo aos covardes para o pecado. Está falando aqui dos covardes que não aceitam se, ou seguir, ou se submeter a Jesus, a palavra dele, ou obedecer a sua palavra, porque vão estar arriscando a sua reputação diante dos seus amigos, conhecidos, parentes, etc., etc. Então, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, é óbvio que ela vai ser perseguida primeiramente dentro da sua própria casa, pelos parentes, pelos entes mais queridos, no trabalho e em muitos lugares. Eu lembro que quando nos convertemos, eu falava de Jesus para todas as pessoas que eu conhecia, que pudesse falar, e as pessoas me achavam chato. Sabe? Sabe aquela pessoa chata? Eu era um chato. e eu sentia que os meus colegas no trabalho não queriam nem se aproximar de mim, porque eu só tinha um assunto para eles, falar de Jesus. Como eu era excluído, rejeitado. Isso deve acontecer com todos, todos. Não há um que não vá sofrer esses problemas. Então, por conta disso, aqueles que se acovardam a assumir a fé no Senhor Jesus são justamente o que ele está se referindo. Os covardes, aqueles que não assumem a sua fé no Senhor Jesus porque têm receio de perder alguma coisa, perder amigos, perder posição, ser injustiçado, ser perseguido, caluniado, ser chamado de crente e coisa dessa natureza. Então, Jesus está falando desse tipo de covarde. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Covardes, aqueles que... Por exemplo, Pedro foi covarde quando Jesus estava sendo julgado. Pedro foi covarde porque uma serviçal chegou para ele e disse e você também é um deles. E Pedro disse eu? Nem conheço esse homem. Pedro negou três vezes Jesus. Mas depois ele se arrependeu e pagou com a vida por causa da sua fé em Jesus. Então, muitas pessoas, infelizmente, não seguem Jesus, não é por causa de não querer, é porque elas não querem arriscar a sua reputação, não querem arriscar o que elas têm. Porque elas certamente serão pichadas de fanáticas e coisa dessa natureza. então, os covardes são esses. E olha o que ele diz. Quanto aos covardes e aos incrédulos, pessoa que não crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, são incrédulos. São pessoas que não querem seguir o Senhor porque não creem nele. Os incrédulos, covardes, incrédulos, abomináveis, são aquelas pessoas odiosas, são aquelas pessoas difíceis de se lidar, muito difíceis. Aos homicidas, você sabe, é o que mata, é o assassino, são homicidas. Aos fornicadores, que são os fornicadores? São aqueles que têm relações sexuais fora do casamento. e é isso aí. Uma relação sexual fora do casamento, biblicamente, é fornicação. Aos feiticeiros, quem não conhece feiticeiros? É ou não é? Sim ou não? feiticeiros, aqueles que fazem, que promovem feitiços, bruxarias, macumbarias, para alcançarem benefícios dos espíritos que são os demônios, são os feiticeiros. Aos idólatras, quem são os idólatras? todos aqueles, não é só imagens, não. Idolatria não é só a pessoa focar sua fé numa imagem de gesso, de ouro, de prata, seja lá o que for. A idolatria é muito mais abrangente. Por exemplo, se eu coloco os meus filhos em primeiro lugar, eu estou idolatrando meus filhos. Se eu coloco a minha esposa em primeiro lugar, eu estou idolatrando a Esther. Qualquer pessoa que ama qualquer coisa ou pessoa acima do Senhor Jesus é idólatra. idólatra. Coloca pessoas ou coisas como dinheiro, posição social, enfim, o seu nome, a sua reputação, em primeiro lugar, é idólatra. Então, idolatria não é somente quando se curva diante de imagens, mas qualquer coisa que a pessoa coloque em primeiro lugar ou pessoa em primeiro lugar realmente é idólatra. Por exemplo, Jesus disse assim, quão dificilmente entrará o rico no reino dos céus? Por quê? Por que que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico normalmente tem o seu dinheiro como o seu Deus. Em primeiro lugar está o seu Deus. Ele se mata, ele se entrega, ele faz qualquer coisa para ter mais dinheiro e mais dinheiro. É ou não é? ele já tem o suficiente, já tem o suficiente para viver uma vida abençoada, abastada, mas ele quer mais e mais e mais, quer dizer, ele idolatra o dinheiro e por conta disso é difícil o rico entrar no reino de Deus. É muito difícil, é difícil demais. Mas não é só o rico não, o pobre também. O pobre que se agarra à sua casa, ao seu automóvel, aos seus poucos bens ou aos seus entes queridos, também é difícil entrar no reino dos céus. Então, a idolatria é muito mais abrangente, porque ela fala do primeiro amor às coisas ou pessoas. Então, ele diz assim, recapitulando, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras, aí vem o outro que é o mais difícil, penso eu, aos mentirosos, a todos os mentirosos, todos os mentirosos, a todos os mentirosos, qualquer que seja mentira, é mentira, meia verdade significa meia mentira, é ou não é? então, aos e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. O que é a segunda morte. Mas não é só isso não. No capítulo 20, versículo 14, depois do juízo final, se você leu desde versículo 11, você vai ver o juízo final. Juízo final. Fala do grande juízo. Mas eu não quero entrar nisso agora, porque vai levar mais tempo. Eu só quero focar a segunda morte. Então, aqui no versículo 14, diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ué! A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer que até a morte tem a segunda morte. Até a morte vai sofrer a segunda morte. Olha só que coisa impressionante. Eu nunca tinha observado isso. Quão digamos revelador é ou são essas passagens que falam da segunda morte. O que é então a segunda morte, bispo? Bom, a Bíblia fala que foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo vai receber Satanás, o falso profeta, vai receber a morte, o anticristo, e vai receber o inferno. Cinco coisas. Diz aqui o texto. A morte, o lago de fogo fala desses elementos que vão descer a sepultura, ou melhor, descer ao lago de fogo e enxofre. O diabo, Satanás, o falso profeta, o anticristo, a morte e o inferno. O próprio inferno vai descer ao lago de fogo e enxofre. Além desses, vem os o grupo, o sexto grupo que vai descer ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que são todos os mentirosos, são todos os idólatras, como nós lemos ainda há pouco, são todos homicidas, são todos homicidas, vamos voltar lá, para a gente ficar bem ciente disso. Incrédulos, covardes, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Eu não sei, mas não sei se você já já pensou nisso que está aqui, se você já imaginou isso que está aqui. É algo estupendo, é algo inimaginável de se pensar, como pode? Que lago de fogo é esse? que poder tem esse lago de fogo para receber o príncipe do mal, para receber Satanás, para receber a morte, que é a primeira morte, para receber a primeira morte. Essa morte que a gente vê por aí, pessoas morrendo, então o lago de fogo e enxofre vai receber essa morte, ele vai receber o falso profeta, o anticristo vai receber vai receber o inferno, vai receber o inferno, o inferno onde hoje as pessoas, você sabe que a Bíblia ensina, nós temos, não temos muito tempo para falar sobre isso, mas quando uma pessoa morre hoje, morre hoje, a pessoa que morrer agora, nesse momento, está morrendo, muita gente está morrendo nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, muita gente está morrendo por esse mundo afora, então alguns vão direto para Deus, ou então vão ficar adormecidos, esperando a ressurreição, para então serem julgados e absolvidos, absolvidos, alguns vão, são os cristãos, se é bom cristão, se é mau cristão, mas tem fé no Senhor Jesus e morre, então esses vão morrer e vão esperar aguardar o julgamento que você vai ver aí no capítulo 21 e versículo 10, se eu não me engano, capítulo 20, desculpa, em versículo 11, então, uma pessoa que morre hoje, ela é cristã, então, ela fica no aguardo da ressurreição, e no dia do juízo final, esse capítulo 20, versículo 11, essa pessoa vai ressuscitar, a ser julgada, quem vai julgá-la? O Senhor Jesus, porque ela aceitou Jesus, porque ela seguiu Jesus, ou bem ou mal, mas ela foi, digamos, fiel a Jesus, então, ela vai ser julgada pelo tribunal do Senhor Jesus, ele que vai julgá-la, e cada um vai receber de acordo com o que fez aqui na Terra. As outras pessoas que morreram na incredulidade, que foram homicidas, que foram fornicadoras, mentirosas, enfim, aquela relação toda, aquelas pessoas vão ressuscitar também, essas pessoas vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para se apresentarem nesse tribunal, capítulo 20, versículo 11, o grande tribunal, o grande, diante do trono branco, do grande trono branco, que diz assim, olha só, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí diz, e vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o livro da vida. Então, abriram-se essas pessoas que estão naquela relação de mentirosos, fornicadores, etc., vão se apresentar, vão ressuscitar, vão sair do inferno, vão chegar diante de Deus e ali vão ser julgados. Os livros vão ser abertos. esses livros falam dos pecados daquelas pessoas. Esses livros mostram o que que elas fizeram em vida. E vai ter o livro da vida também. Aí você pergunta, mas o livro da vida para quê? Se todos ali vão ser condenados. O livro da vida é para que todos saibam que o grande juiz é justo. Ninguém vai poder dizer, ah, houve injustiça da parte do juiz de Deus. Porque ali vai estar o livro da vida para conferir se o nome daquelas pessoas ou o nome de uma delas estava ali escrito. É óbvio que não estará. Então, todos os que ressuscitaram e que vieram do inferno, vierem do inferno vão ressuscitar perante o trono branco, essas pessoas vão ser condenadas. A condenação delas é a segunda morte. É o lago de fogo e enxofre. Porque até então elas não foram condenadas. Quando a pessoa morre e vai para o inferno, ela não foi julgada ainda por Deus. Ela foi condenada por si mesma, porque ela negou Jesus, ela negou o Salvador, ela foi covarde, ela foi idólatra, ela virou as costas para o Senhor Jesus. Ela disse não, não, não. Jesus disse eu morri por você, eu morri para levar os seus pecados. Mas a pessoa diz não, eu não quero. a pessoa nega Jesus. Ela prefere estar agregada a uma religião, a uma igreja e ficar de acordo, vivendo de acordo com seus próprios princípios e pensamentos. Então elas assim negam Jesus. Então quando elas morrem, elas vão direto para o inferno. Não foram julgadas. Elas simplesmente serviram ao príncipe das trevas. Porque quando você no domingo nós falamos pensa pensa comigo de um lado está Jesus a sua direita a sua esquerda está o diabo. Se você vira se você se inclina para Jesus as suas costas estão para o diabo que é o mal. Se você vira as costas para Jesus você está adiante submetendo-se ao diabo. Não existe coluna do meio ou um ou outro. Quer você creia quer você não creia você pertence ao bem ou ao mal. as suas obras as nossas obras falam a quem nós pertencemos. Então a sua consciência mostra você se serve se você serve ao bem ou ao mal. Se você é uma pessoa como diz aí fornicadora uma pessoa mentirosa uma pessoa enganadora uma pessoa má uma pessoa que odeia quando a pessoa odeia está matando está assassinando também. então se você é uma pessoa que pratica o que é mal você serve a quem ao bem? E se você pratica o que é bom o que é certo o que é correto o que é justo se você anda no caminho do bem eu pergunto qual o mal tem poder sobre você? Nenhum. Então a sua consciência mostra para você a quem você serve ninguém tem o direito de apontar o dedo para você é você e a sua consciência então se você morre você vai para o lugar onde a quem você serviu aqui na terra quem você serviu ao bem então você vai para Deus se você serviu ao mal você vai para o inferno Jesus fala isso Jesus fala isso quando trata da história de um fato que aconteceu na Babilônia entre o rico e Lázaro essa história nós vamos contar domingo agora nós vamos falar sobre isso que mostra claramente o que nós estamos falando agora porque um foi o Lázaro pobre ele quando morreu foi direto para o seio de Abraão já o rico morreu e foi sepultado e lá no inferno aí conta a história dele você quiser ler o capítulo 16 de Lucas você vai ler vai entender essa história mas é assim ali um exemplo claro claríssimo que mostra que aquele que foi de fé da fé abrahâmica esse foi salvo aquele que foi que não deu atenção a fé abrahâmica embora fosse descendente de Abraão esse foi para o inferno e nós vamos mostrar o que acontece com a pessoa quando está lá no inferno você pode ler depois você vai entender um pouco mas domingo nós vamos explicar direitinho como isso se procede e o corpo que eles têm quando descem no inferno não é esse corpo que nós temos aqui não é um outro corpo é um corpo à prova de fogo que não queima queima mas não destrói é um outro corpo nós vamos falar sobre isso então você tem que ter esse conhecimento que pouca gente fala porque esse discurso esse ensinamento que fala sobre a segunda morte o poder da segunda morte que é o lago de fogo e enxofre ninguém tem interesse em falar porque é um assunto assim esquisito difícil de digerir para as pessoas as pessoas querem receber bênçãos ó bispo eu vim aqui receber bênçãos eu quero ser curado eu quero eu quero trabalho eu quero comida eu quero enfim eu quero isso eu quero aquilo eu quero a bênção as pessoas não querem pensar no amanhã elas não querem pensar no dia da sua partida mas isso vai acontecer queira ela ou não pense ou não isso vai acontecer senhor todos nós vamos para lá senhor se Jesus não vier antes todos nós vamos descer a sepultura e essa carcaça vai se desfazer essa carcaça vai se desfazer vai virar pó o espírito que é a inteligência volta para Deus que havia emprestado mas a alma ai não a alma vai para quem nós servimos enquanto estivemos aqui no mundo a bíblia fala quando uma pessoa morre se ela tem uma fé em Jesus se ela foi justificada pela sua fé em Jesus então os anjos vêm buscar a sua alma mas se ela não foi justificada então vem os demônios tomar posse daquela alma por quê? porque aquela alma serviu aos demônios durante a sua vida a bíblia fala sobre isso nós vamos falar mais a respeito nesse domingo por quê que nós falamos isso? para você ter conhecimento do seu futuro que é um futuro certo dizem que a coisa mais certa que existe na terra é a morte é ou não é? é uma coisa absolutamente certa a gente pode expor estergar retardar a ciência está lutando para prolongar a vida das pessoas a ciência está os ricos os mais ricos da face da terra estão investindo pesado para alongar a vida das pessoas para 150 200 anos e até mais mas um dia não tem jeito pode alongar por 200 300 mas um dia não vai ter jeito mais é ou não é? sim ou não? e você sabe isso cada dia a gente morre um pouquinho é ou não é? cada dia a gente ganha uma ruguinha pequenininha quase invisível sim ou não? e no dia seguinte vai outro e pouco a pouco aquilo vem se deteriorando o corpo vai se deteriorando mas eu quero que vocês usem a inteligência porque Deus não nos criou para vivermos uma vida limitada há 100 anos ou 120 anos ele nos criou para vivermos uma vida ilimitada por isso que os cientistas estão lutando com todas as suas forças para descobrir como vão fazer para prolongar a vida das pessoas porque a célula não era para morrer as nossas células não eram para morrer mas morrem então meus caros qual o objetivo de nós falarmos dessa forma para você pensar no seu futuro o futuro da sua alma que é eterna ninguém mata a alma a alma não morre ela vive por toda a eternidade toda a eternidade ou com Deus ou longe dele no lago de fogo e enxofre que é o destino final das almas que não serviram ao Senhor Jesus Cristo que não quiseram submeter-se a ele que não se aliaram com ele não fizeram aliança com ele Deus veio ao mundo dar a vida dele para me salvar mas ele só consegue me salvar se eu aceitar esse plano dele da salvação eu tenho que aceitar eu tenho que manifestar a fé nele eu tenho que esboçar uma fé nele praticar uma fé nele para que então eu prove para ele que o sacrifício que ele fez para mim valeu e eu também me sacrifico pela minha fé nele por isso os covardes não tem direito a entrada na vida eterna a bíblia fala em Isaías capítulo 53 que Deus profeticamente fala que Deus agradou-se em moer o seu filho Jesus para que ele pudesse salvar a muitos Deus se agradou de moer de sacrificar o seu filho porque ele sabia ele tinha fé que muitos iriam aceitá-lo iriam ser salvos iriam se tornar filhos dele também mas aqueles que não aceitam que rejeitam que tem rejeitado esses esses coitados ele não pode fazer nada porque um casamento envolve duas pessoas sim ou não o seu relacionamento com Deus envolve você e Deus ele fez a parte dele ele morreu por você agora você o que faz por ele qual é a sua atitude quais são as suas atitudes em relação a ele você tem vivido uma vida de acordo com ele você concorda com ele você combina os seus pensamentos com ele você vive na justiça porque Deus é justiça Deus é justo então aqueles que vivem na justiça esses estão mostrando provando que realmente creem nele aceitaram o seu sacrifício mas aqueles que não dão a mínima para a justiça aqueles que vivem a vida de acordo com a sua vontade então esses não querem e Deus não pode fazer nada porque tem que haver uma combinação Deus não vai impor a vontade dele a justiça dele a você nem a mim ele não impõe nada ele oferece a salvação se você não aceitar ele não pode fazer nada é como por exemplo o mendigo um faminto bate a porta na sua casa e diz eu estou morrendo de fome me ajuda então você vai lá pega a comida estende a mão para ele mas ele não recebe o que você pode fazer você pode fazer alguma coisa não você não pode fazer nada o seu filho está nas drogas ou a sua filha está nas drogas está perdido nas drogas você vai lá e diz meu filho minha filha o que você quer que eu faça para você deixar as drogas ele vai deixar ou ela vai deixar eu pago o médico para você clínica para você eu faço o que você quiser ele vai aceitar não e eu pergunto o que você vai fazer nada é como uma mãe falou para nós olha eu não podia eu tenho condições mas eu não podia fazer nada pelo meu filho sabe o que eu fazia eu comprei um binóculo uma luneta e montei na janela do meu apartamento para ficar vendo o meu filho lá na na Cracolândia vendo o meu filho se entorpecendo eu chorava mas eu não posso fazer nada o que eu posso fazer o que você pode fazer nada assim é Deus Deus não pode fazer nada por você enquanto você não se decidir por ele agora se o filho ou a filha vier a sua porta e dizer pai ou mãe me ajuda eu quero ajuda aí sim você tem condições de ajudá-lo é ou não é aí você tem condições de salvá-lo a mesma coisa é com respeito a Deus Deus fez o que ele tinha que fazer por você por mim por todos nós agora só resta a cada um de nós decidir o que nós queremos aceitá-lo ou rejeitá-lo claro quando a pessoa crê ela aceita se submete e anda de acordo com a sua palavra se a pessoa rejeita eu não quero nada disso eu quero viver minha vida e tal e Deus pode fazer alguma coisa não não vai fazer mesmo a sua vida está nas suas mãos quer dizer a vida eterna a sua alma é sua só você pode dar destino para ela eu dei e dou destino para minha alma eu fiz a minha opção e eu estou aqui não para levar vocês uma religiosidade ou uma doutrina eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida e o que ele quer fazer na sua vida mas eu tive que fazer a minha escolha eu tenho parentes eu tenho entes queridos que não aceitam mesmo vendo Deus se manifestando em nossas vidas mas eles não querem o que eu posso fazer posso fazer nada eu vou cuidar daqueles que querem que é o que nós fazemos então eu antes de nós participarmos da santa ceia que é um um voto que a pessoa faz um compromisso que ela assume com Deus eu queria fazer uma oração em favor das pessoas que dizem eu entendi o bispo agora o que que significa salvação da alma eu não quero experimentar a segunda morte a primeira já vai ser difícil imagine a segunda eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero então convidar aqueles que querem dar a sua vida oferecer eu aceitar eu ofereço a minha vida Jesus eu aceito o Senhor como meu Senhor de Salvador você não vai estar aceitando uma igreja não vai estar aceitando ser uma pessoa carola religiosa não você vai estar aceitando o Senhor da sua alma o Salvador da sua alma que é o Senhor Jesus Cristo se você quiser venha à frente eu vou fazer oração por você agora diante do que foi exposto eu acho que não há dúvida para você então tomar sua própria decisão Jesus então fala com as igrejas apocalípticas são sete ele fala do vencedor o vencedor vencedor é aquele que continua salvo até a hora de partida para outra vida amém é aquele que chega no fim esse é salvo quer dizer ele vai lutando lutando até o fim no fim ele recebe a coroa da vida amém amém que maravilha tem o lado bom também tem o lado triste mas vai fazer o que o lado bom está disponível para todos o lado ruim quem quem não fizer quem não fizer a opção pelo lado bom já está no lado ruim já vai sofrer o dano da segunda morte tchau